Olá, muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã eu te convido a orar com todo o seu coração e a sua fé para um Deus que é vivo e que está entre nós. Precisamos entender que o Senhor está conosco e do nosso lado, nos dando a força e a coragem que nós precisamos para enfrentar as batalhas da vida. Precisamos nos reconectar com nosso Pai, pois este é o seu desejo e para que fomos criados. Então, já coloque nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos entregar todos eles no altar do Senhor. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra do Senhor alcance mais vidas e profetize com fé os seus desejos para Deus. Senhor, toma os meus problemas em Tuas mãos e realiza o teu milagre em nome de Jesus. Entrega para Deus e confia. Senhor, toma os meus problemas em Tuas mãos em Tuas mãos e realiza o teu milagre em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para cumprir a Tua vontade e fazer o Teu reino aqui na terra. Pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos pecados e clamamos pela Tua misericórdia em nossas vidas. Entregamos tudo o que somos e tudo o que temos em Tuas mãos e deixamos que assuma a direção do nosso caminho. Somos gratos por tudo, meu Pai, e precisamos do Teu amor e da Tua luz. Seguimos os Teus passos, Senhor, e aprendemos cada dia a mais com a Tua palavra. Vivemos pelas Tuas leis, Pai querido, e respeitamos os Teus mandamentos, pois queremos mais de Ti, meu Deus, e desejamos ouvir a Tua doce voz. Venha ao nosso encontro, Senhor, e nos preenche com a Tua luz. Sacia a nossa sede de Ti. na Tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Precisamos de Ti, meu Deus, então coloque as Tuas mãos sobre nós. Fala conosco, meu Deus, e nos mostra tudo aquilo que precisamos saber. Ensina-nos com a Tua sabedoria. Traga-nos o Teu amor e a Tua paz. Acalma os nossos corações sofridos e angustiados de todas as lutas e provações. Muda a nossa história, meu Deus, e nos faz conhecer a Tua glória. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti. Elimina todo o mal que tem dentro de nós. Tira toda a ansiedade e medo do futuro e aumenta a nossa fé em Ti. Faça-nos entender os propósitos que reservou para nós. Alinha os nossos planos com os Teus e nos nos abençoa de todas as formas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos fazer da terra o Teu reino como no céu, e por isso pedimos a Tua ajuda. Pai amada, pois estamos, Senhor, rodeado de inimigos e cercados das tentações. Precisamos do Teu auxílio, meu Deus, para nos proteger desse mal. Derrama então, Senhor, a Tua força poderosa sobre nós e envia o Teu Espírito Santo para nos socorrer. Salva-nos dos homens cruéis e violentos, elimina os inimigos ao nosso redor e afasta todo o mal da nossa vida. Restaura a nossa família, meu Pai, traga a Tua fatura para nós e abastece a nossa mesa com a Tua provisão. Enche os nossos celeiros com a Tua prosperidade, restitui os nossos projetos e reconstrói tudo aquilo que perdemos. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão alguma, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Lucas, no capítulo 12, versículo 31, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor nos ensinou, que para antes de buscarmos os nossos próprios desejos e vontades, que buscássemos o Teu reino e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então hoje, Senhor, nós viemos aqui para Te pedir que nos ajude a fazer o Teu reino aqui na Terra, a construir esse planeta com o Teu amor e a Tua luz e divulgar a Tua palavra a todos e a ensinar as Tuas leis, para que toda criatura conheça a Ti, meu Pai, e conheça também a Tua verdade, entregamos a Ti, Pai querido, a nossa vida e tudo o que temos, para que seja feita a Tua vontade em nós. Usa-nos conforme o Teu querer, Senhor, pois desejamos ser instrumentos do Teu poder. Ensina-nos a Te servir, meu Pai, pois precisamos da Tua luz sobre nós. Saras nossas feridas, curas nossas doenças, restaura nossa família e restitui os casamentos destruídos. Reconstrói tudo aquilo que o inimigo levou, restabelece a nossa saúde física e emocional e leve embora a depressão e ansiedade. Tira essa angústia do nosso peito, meu Pai, e remove todas as feridas do passado. Desfaz com toda a culpa que nos consome, apaga os medos e elimina as incertezas e indecisões que nos impedem de prosseguir. Leve embora com todo o trabalho de teciçaria que fizeram para nos destruir e blinda a nossa vida de toda maldição que nos impede de crescer e de prosperar. Afasta os inimigos que tentam nos destruir. Tira setas inflamadas do mal e leva embora com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que somos pessoas muito felizes. Porque servimos a um Deus que é vivo e que tem todo o poder. Desejamos continuar a tua obra, Senhor, e viver em tua presença, desfrutando da tua luz e do teu amor. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, e nos abastece com toda a tua glória. Mostra-nos as tuas maravilhas e nos traga a tua sabedoria e conhecimento. Envia a tua luz, Senhor, para que todas as trevas se afastem de nós. Porque somos teus filhos, Pai querido, e precisamos da tua mão sobre nós, nos ungindo com o teu olho santo e nos fortalecendo para conquistarmos a tua abençoada vitória. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus.